Música Meu corpo é lá atrás pra doar Nega de Angola tá no bom carro Meio de longe pra roda plantar Que o tempo seu pai passa São Jorge com o seu batalhão Cuida da negu e lhe dá proteção Meu corpo é lá atrás pra doar Pede licença pra girar risco A bebe vai estar abaixo a banda Se vence com as olhas sagradas Defuma seu corpo é sua devoção Joga os búzios e abel a sua fé Pede ao pai ou xala proteção Desde pequena aprendeu a mãe Que se nada é sua nação Pede licença pra girar risco A bebe vai estar abaixo a banda Se vence com as olhas sagradas Defuma seu corpo é sua devoção Joga os búzios e abel a sua fé Pede ao pai ou xala proteção Desde pequena aprendeu a mãe Que se nada é sua nação Nega da mina olha pro aí Peça no quinta o som do alabe Pequete, joia, orixá Vai consulta, babal, orixá Prepara o ebó e pergunta o ipá Do axé, do axé, do axé E jeixá Pede licença pra girar risco a pé Do axé, do axé, do axé, do axé Se vence com as olhas sagradas Defuma seu corpo é sua devoção Joga os búzios e abel a sua fé Pede ao pai ou xala proteção Desde pequena aprendeu a mãe Que se nada é sua nação Pede licença pra girar risco A bebe vai estar abaixo a banda Se vence com as olhas sagradas Defuma seu corpo é sua devoção Joga os búzios e abel a sua fé Pede ao pai ou xala proteção Desde pequena aprendeu a mãe Que se nada é sua nação Desde pequena aprendeu a mãe Que se nada é sua nação Desde pequena aprendeu Obrigada 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 Obrigada